Alô amigos, vamos mostrar os números do Palmeiras no Brasileirão 2022, então vamos lá. Ele está na segunda colocação após a sétima rodada, ele disputou 21 pontos, ganhou 12, o aproveitamento do Verdão é de 57,1%, perdeu 9 pontos, são 12 gols pró e 5 gols contra, um saldo positivo de 7 gols em 7 partidas, são 3 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota, como mandante o Palmeiras fez 7 pontos e como visitante 5. Obrigado, até a próxima.